Olofinha desce Fique viajando de Santos pra Sampa na minha e uma novinha gamô Cheirando e se pressionando com a nave monstro e o rompo do motor Balançando a bunda de um lado pro outro, claro que a novinha tá mil A balada toda fica olhando e ela com um sinal faz logo um piscinho então Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Você sabe novinha que o meu pão de é pesado, mas não anda de a pé, só anda de carro importado Você sabe novinha que o meu pão de é pesado, mas não anda de a pé, só anda de carro importado Se quiser encostar lá na minha quebrada cê pode chegar Nesse monte do pão de dos cria se liga novinha que é nóis que tá então Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Ai caramba, ai caramba Olovinha desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Viajando de Santos pra Sampa na minha ria uma novinha gamoa Terminando e se pressionando com a nave monstro e o rompo do motor Balaçando a bunda de um lado pro outro, claro que a novinha tá mil A balada toda fica olhando e ela com um sinal faz logo um piscinho então Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Olovinha desce, balança e remete Dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Você sabe novinha que o meu bonde é pesado Mas não anda de a pé, só anda de carro importado Se quiser encostar lá na minha quebrada cê pode chegar Nesse molde do bonde dos cria se liga novinha que é nóis que tá então Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Olovinha desce, balança e remete, dança e enlouquece e a gente nunca esquece Vai jogar pra cima e entra num clima Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Tá muito gostoso desse jeito tu me cita Ai caramba, ai caramba Olovinha desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce 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 Desce